Foi, foi Ficou com uma da mão, sou a senhora minha vida Agora vale muito mais do que fazia antes Olho por olho, dente por dente Já era só no combo da graça, agora é tudo diferente Deus fez minha alma e me deu de presente Eu não potente, eu não entendi, olha aqui lá na frente Deus de fogo, Deus quente Deus cre 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 crente Vale o senhor, não represente Faça da sua vida algum monstro perdiz Viver que Deus vai, é tolice Deserve o seu tesouro, não seja todo Cê sabe que sua alma vale mais do que for Pra que brigar, pra que negladear Sou do mal, manda mais que ele não deixou Por favor, se amar Fiquei contado com o seu sangue Minha vida vale mais que é de mim Sem Deus é amor incondicional O mundo passa mal, passa mal, muito mal Muito, muito mal O escravo agora é mais que livre Eu rabi, fez de mim Eu abenço Seu amor é fenomenal, incondicional Me faz também, me deixou legal Vagabundo é mancada, não quer saber de nada Só pra ser paga, só para dar rada Não precisa que a vida é um jogo coletivo Que Jesus foi ferido pra você poder tá vivo Glória, glória, mó benção do céu Não sei pra coordenar, mas preferir ser elo De pessoa nova, de grinar, do velho Aí é cruel, não é legal Sem Deus é amor incondicional Fagabundo passa mal, muito, muito mal Onde quer chegar, o que quer provar Sem Deus não vai a nenhum lugar Tudo pra, platzinho Sem Deus não vai a nenhum lugar A dor é ferida Campou e salvou Eu survo minha vida O escravo agora é mais que livre Meu amado, rabi, viri, tá bem vindo Me fez um clube, 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 lá, tira Fui colocado com seu sangue, minha vida vale mais que a minha Senhor, seu amor incondicional, meu mundo passa mal, passa mal, muito mal O escravo agora é mais que livre, meu rabi fez de mim, pensei Seu amor é fenomenal, incondicional, me faz também, me deixou legal Glória a Deus que venceu o mal, pelo sangue do calvário Meu rei, meu amor primeiro pagou o preço, comprou a vida e me deu Fui colocado com seu sangue, minha vida vale mais que a minha Sem Deus, seu amor incondicional, meu mundo passa mal, passa mal, muito mal, muito, muito mal O escravo agora é mais que livre, meu rabi fez de mim, pensei Seu amor é fenomenal, incondicional, me faz também, me deixou legal Foi fenomenal, foi, 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 foi Foi, 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 foi Comprado com sangue, minha vida vale mais que valia antes Comprado com sangue, minha vida vale mais do que valia antes Sem Deus é o amor incondicional, o mundo passa mal, passa mal, muito mal, muito, muito mal Esse amor agora é o mais que livre, meu rabi fez de mim, disse bem Seu amor é fenomenal, incondicional, me faz também, me deixou um redor O alto preço foi pago na cruz do Calvário, todas as suas dívidas foram perdoadas Você agora é um homem livre, o príncipe latino livre, pregador Ilú, Apocalipse 16, FLG 7